E aí pessoal beleza consegui encontrar o problema do tablet porque que não aparecia imagem né era que o o flexível que o cabo flat da tela tava quebrado eu tive que cortar o flat raspar com com lâmina para tentar aproveitar a tela do do Beto né que sendo um colega lá de trabalho que a tela custa 125 reais porque acho que ficaria inviável consertar um tablet desse de repente uma outra pessoa que já está acostumada a fazer conserto de tablet e celular acharia o defeito bem mais rápido do que eu levei mais ou menos uma hora aí para achar o defeito porque eu tive que analisar conhecer o circuito primeiro para poder encontrar o problema até que encontrei o capacitor em curto matando a alimentação que esse cara aqui ele gera aqui umas alimentações aqui que esse aqui é o CI Power Manager ele faz controle de carga ele faz controle de power ele gera umas alimentações aqui então nessa linha que ele gerava alimentação estava em curto ele entrava em proteção isso aqui que era o análise que foi feito aqui no vídeo anterior e na parte 1 e agora ele está funcionando aí eu botei para funcionar ainda tinha problema de tela também né vou botar aqui eu vou ver aqui ficar segurando a câmera um pouco aqui ó ó e aí tá vendo tá funcionando e aí o dia funcionando né os aplicativos estão aqui eu tive fome depois que eu botei para a tela para funcionar ainda tive que formatar ele que ele não estava funcionando né vou testar depois aí o HDMI o HDMI não o Wi-Fi ele não tem HDMI testar o Wi-Fi e tal eu falando para vocês eu não sou técnico disso né eu arranho então de repente outra pessoa até encontrar o defeito mais rápido do que eu mas foi uma análise eu até gostei de mexer né deu para recuperar a placa dele e recuperei a tela também que no outro de repente outra pessoa condenaria a tela né então recuperei a tela também do do tablet deixa eu ver se ele fica assim fica assim ó lá deu funcionando tranquilão então eu arranho nessas coisas também tô tipo assim aprendendo a mexer com isso né eu tô usando o conhecimento que eu tenho de bancada que eu trabalho com a linha de áudio né equipamentos SMD TV né essas coisas para fazer análise numa placa dessa aqui já que eu sou técnico então mas ou de repente outra pessoa que tá acostumada bem cheio cara é a pessoa o técnico acharia o defeito bem mais rápido do que eu né vou ver se a câmera funciona aqui a câmera estão vendo aí a câmera tá funcionando certo tudo funciona falta testar o Wi-Fi que o Wi-Fi não pega aqui que aqui eu uso o cabo é normal valeu galera o sol do alto-falantezinho fechar entregar ele como é que vai ficar do filho dele né sempre a criança pessoal compra mais para criança não ficar perturbando né se é o a criança ficar sossegado né ele fica jogando aqui nisso aqui vendo internet vendo filme sei lá se dá pra ver filme nisso aqui eu não sei nem quanto é que tem de memória mas aí tá formatado tem que ter um Play Store aqui e aí configurações do Google funcionando então tá aí pessoal obrigado aí por assistir o vídeo tá ok lembrando eu não sou técnico de tablet ok aqui a tela dele foi recuperada até admiro você aí que faz manutenção de celular e tal tem paciência parabéns para você que conserta essas coisas aqui que ó eu demorei que eu tive que analisar data sheet disso aqui porque eu não conheço agora eu conheço né desse cara aqui tem os outros pequenininhos aqui também que eu não botei no vídeo mas tá aí pessoal funcionando vou entregar para ele acho que ele vai ficar feliz que não vai ter como comprar outro vou soldar aqui aqui a parte do alto-falante aqui alto-falante aqui são memórias o processador principal power manager flash onde está gravado o android o android isso aqui é a rede realtec o chip realtec ali tá ok aqui é o IC do touch chavezinha de reset um abraço para vocês aí eu de vez em quando acompanho até uns vídeos aí de celular aí do André Cisp né você conhece o André Cisp é um grande instrutor né de dessas coisas e também acompanho muitos vídeos de celular do Cícero Cowboy né um abraço para os dois aí um abraço para vocês também vou embora fui e aí